Hoje eu vou ensinar para vocês um pudim de pão, mas é o pudim de pão, gente, dos americanos, assim mesmo como eles fazem aqui. Eu aprendi, gostei e claro, coisa boa, a gente tem que passar para vocês, né? Gente, você pode usar qualquer tipo de pão, pode ser pão doce, pão de sal, eu tô usando aqui esses pãozinhos doce. Então, vamos picar o nosso pão. É só picar de um tamanho moderado, gente, não precisa ser nem muito pequeno e nem muito grande. Enquanto isso, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Meu nome é Gisele e moro aqui nos Estados Unidos e não só ensino receitinhas bem práticas e econômicas para vocês, mas também mostro um pouquinho da nossa vida em vários vlogs. Vem para cá, se inscreva e venha participar. Quando nós completarmos um milhão de inscritos aqui no canal, vai ser sorteado duas motos zero quilômetro. Duas motos para dois inscritos, uma moto cada. Fora isso, aqui no canal tem diversos, diversos projetos outros, para os inscritos. Venha, faça um tour e me deixe saber que você é novo, para eu te dar as boas-vindas com muito carinho. Então, é só picar. Gente, é uma delícia e bem prático de fazer também. Com o nosso pão todo picado, vou estar usando quatro ovos inteiros, meia xícara de açúcar cristal. A medida da xícara que eu tô usando é de 250 ml. misturar. Vou colocar um litro de leite, uma colher de sopa de canela em pó, uma colher de sopa de baunilha. Aqui, eu já mostrei para vocês que encontro essa baunilha em pózinho, gente. Ela é bem prática. Você não tendo, você pode usar a líquida mesmo. E vamos misturar. Quem me ensinou essa receita, gente, foi a mãe da Nana, aquela senhora, a da gatinha, aquela gatinha que eu sou apaixonada e já mostrei várias vezes para você. Então, foi ela que me ensinou. Comi lá, fiquei apaixonada. E claro que eu tinha que perguntar como que faz para ensinar para vocês. Vou estar usando aqui, quatro colheres de sopa de uva-passas. É opcional. Se você não quiser, não precisa colocar. Vamos misturar. E agora, eu vou começar a acrescentar o pão picadinho, gente, para ele encharcar bem nesse líquido. E se você acha que é só isso, não, gente. O final, no final, desse pudim de pão, é que você vai ver que gostosura. E você nunca comeu nada igual. Então, vou deixando ele aqui. Ó, para ele ficar bem encharcadinho. Então, ele vai absorver quase todo esse líquido. Ai, gente, que cheirinho bom. Só assim, né? Olha que lindo que tá. Então, nós vamos deixar. Vou untar uma forma com manteiga. Vamos transferir agora a nossa mistura. Gente, isso é bom. Então, vou misturar aqui. Colocar. Forno pré-aquecido, 180 graus, por uns 40 minutos. Assista até o final, porque a melhor parte ainda vem. Enquanto o nosso pudim está assando, nós vamos terminar de preparar a delícia do nosso pudim. vou colocar meia xícara de açúcar cristal em uma panela. Quatro colheres de sopa de manteiga. Tá entendendo, não? O pudim está assando, não tá? Então, aguardem e vocês vão ver que delícia. uma lata de creme de leite. Sim, gente. Essa calda vai em cima do nosso pudim. Pudim de pão americano. É assim mesmo. uma colher de sopa de amido de milho. Vamos misturar muito bem. Vamos misturar até incorporar bem antes de levar ao fogo. e vamos levar ao fogo até engrossar. Gente, isso é bom, gente! Que vocês não imaginem. Que gostosura! Super diferente, né? Então, agora vamos levar ao fogo até engrossar. Só mesmo uns três minutinhos. e prontinho. A nossa calda está pronta, gente, ó. Virou. Já não está grudando mais na panela? Desligou o fogo e já está pronta. E esse é o ponto, gente, ó. Esse creme. Exatamente esse creme. depois de quarenta minutinhos o nosso pudim está pronto, gente. E agora o nosso creme. Aqui em cima, ó. Gente, eu fico assim salivando. Mas salivando. Olha que creme, gente. Olha que creme. E você vai colocar enquanto o pudim está quente. Ai, gente, isso é bom, gente. Isso é bom. E é assim mesmo que os americanos fazem. Essa delícia. Aqui no canal eu já ensinei para vocês também o meu pudim de pão que não vai ao forno, gente. Super prático. Super delicioso também. Mas vocês que adoram uma receitinha diferente, então vocês vão adorar essa receita de pudim de pão americano. E olha isso. Olha isso, gente. Gente, agora é hora daquela daquela gostosura ser provada, sabe? e eu vou fazer aqui enquanto você não faz aí. Gente, ele quanto mais gelado mais gostoso, tá? Mas aqui eu sei que vocês têm curiosidade de saber como é que ficou. Então, bora lá experimentar. Olhem isso, gente. Olha isso. que delícia. E olha a massinha, né? Claro que eu vou queimar o meu pico, né? Eu sei que vocês gostam, gente. Olha isso. Gente, mas quanto mais gelado, melhor. Olha lá. Hum! Gente, gente, olha isso. Ó. Olha. Gente, olha isso aqui. Olha que delícia. Ó. Vamos lá, né? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Gente, queimei feio. Gente, gente, não é bom, não. Não é bom, não. É muito bom, muito bom. Eu espero muito que você tenha gostado. Me deixe saber aqui nos comentários. Eu vou adorar saber a sua opinião. Gente, queimei feio. Um beijo a todos e fiquem com Deus. Gente, é muito bom, mas amanhã mais geladinho vai estar melhor ainda. Tchau.